Fala galera que está falando, é o Vitor Bom, é o seguinte, estou aqui para trazer para vocês um vídeo de mostrando como baixar mapas e retirar os mapas. Sim gente, eu vou mostrar um tutorial também gente, eu vou mostrar um tutorial como fazer um mapa vazio para você jogar e criar suas próprias coisas, então vamos lá. Gente, então vamos aqui e vamos apertar em commerce, gente como que vamos, tipo assim, vamos achar um mapa, que mapa Vitor, vamos achar um mapa que eu não jogo, sim eu acho que é esse daqui, esse aqui eu acho que eu não jogo não, vou deixar esse então vou ver esse. Hummm, não, esse daqui, não, esse aqui não, ah vai esse, esse aqui eu não jogo, deletei viu gente, com delete, e para baixar um jogo. Então vamos baixar um jogo aqui, que eu goste né, eu gostei muito, que eu queria baixar aqui para eu mostrar para vocês gente. Então só vou baixar aqui, vou baixar... Vou baixar... Vou baixar... Vou baixar... Encontre o botão... Vou baixar esse daqui gente. E a gente aperta no mapa, a gente aperta assim, a gente aperta no mapa, aperta aqui ó. Visualizar os mapas, aperta nesse amarelinho, tá bom gente? Depois que você aperta esse amarelinho, você vai entrar aqui, onde você aperta em baixar, que eu tinha já baixado, tá bom? Agora eu vou mostrar como fazer o mapa vazio, para você jogar com seus amigos. Eu só vou mostrar, mas eu vou deletar já já. Ó, você tem que apertar, tipo assim, se você quer sobreviver, você pode apertar aqui ó, você aperta nessa enganagem, modo avançado, de modo acostumizado, aleatório, plano, sei lá. Hardcore, modo avançado, tipo assim, você pode fazer até uma sobrevivência, porque se você morrer já é, né? Ó, aqui ó, também. Então vamos lá pela criação. Criação eu acho que é a mesma coisa, mas eu vou, pra você, se você quiser fazer ele plano, pode fazer aqui, eu não sei, nunca testei aqui. Então eu não vou testar, sei lá, se alguma coisa acontece. Então você aperta nele, aqui ó, ó. Vem aqui ó, que há um mundo novo. Nesse amarelo, aperta, nesse amarelo, aperta. Se você quiser a criação, é só apertar a criação, aperta aqui ó, nesse. Vai mostrar as coisas, vai mostrar padrão, plano, ilha ou acostumizado. Você pode apertar qualquer um, já eu vou apertar plano. Pode ser postagem, que vai ser completamente vazio. Ilha flutuante, que tem a ilha flutuante, com águas. Ou loma. Ou lona, é lona. Tem com gama, deserto, floresta. Pra você escolher aqui, ou coisa. Quer que ela que tenha gama, quer que ela seja deserto, floresta, plano, selva, tarde, e essas coisas. E se você quiser tirar aqui ó, você pode tirar aqui ó. Vou colocar só isto, onde vai aparecer mostros e animais. Se você não quiser, quer usar pra isso, então... Ah, você pode colocar um prunguinho de algum mapa, sei lá. Colocar mostro. Ah, vou pegar o Nubis, que eu tô criando o jogo aqui. Aí, confirmei. Aí, tem um prunguinho, que eu coloquei em outro jogo. Tá bom? E, olha, plano. E olha que acontece. Acontece, o prunguinho que eu coloquei, está aqui. Pior. Viu, gente? Então... E pra você apagar aqui ó, você aperta nessa enganagem preta, onde tá mostrando a minha câmera, aqui. E aperta nesse desenho de lixinho. E você falou, deseja apagar o mapa penamente e não poder voltar atrás após apagar. Aí, se você quiser tirar, pode apertar no verde. Se você não quiser deletar ele, pra tirar o mapa que você fez, só apertar em cancelar. Então, eu vou deletar, porque eu não quero. E pronto, gente. Esse foi o vídeo. Foi um tutorial aqui, rapidinho, pra mostrar pra vocês como que baixa mapas, como que tinha mapas, como que... Não acho que é mais nada. Não sei. Eu coloco o que é mapas planos. Essas coisas pra ser o próprio mapa. Tipo esse daqui, ó. Eu coloquei mapa plano, eu fiz as coisas aqui, ó. Ó como tá ficando no meu mapa, vai. Ficou vazio, ó. Tá tudo vazio. Esse aqui foi eu que fiz, gente, viu? Você pode criar o que você quiser no mapa plano. Tem um montão de lugares. Se você... Parece que tá longe, ó. Se você apertar no mapa, parece que só tem isso. Não sei se... Mas, anda aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou andar até ali, ó. Viu? Tá crescendo o mapa, ó. Viu, ó. Olha. Já que eu tô chegando muito longe, sabe aquela casa ali? Que tava ali? Vamos ver no mapa. Só tá mostrando um bichinho aqui, mas só a metade dele. Ó. Tá mostrando... É, tá mostrando só a metade dele, porque eu tô muito longe. E se eu voltar pra lá, ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. IPX. Pra sair do mapa. Se você estiver... Se ser em computador, aí é problema. Que eu tô jogando pelo celular. E aí, o próximo tutorial é como vocês fazerem a própria skin. E como ganhar esses pets aqui, ó. Que eu tenho, sabe? Então. Viu, gente? É desse jeito. E... A minha skin aqui, ó. Viu, ó. Eu vou ensinar no próximo vídeo. De Mini World. Quando eu mostrar tutorial. Espero que tenha gostado. Se... Se você tenha gostado, deixe o like. Se inscreva no canal. Pega sininho pra ver todos os vídeos novos. E... Tchau, fui. Tchau, fui. E olha, eu tô com a máscara do coronavírus. Se proteja do coronavírus. Porque ele pode se espalhar. Porque ele pode se espalhar. Eu vi que a gente... Pode se espalhar. Ele pode. Mas só tomem cuidado. E eu... No próximo vídeo. Eu vou mostrar mapas. Que... O... Que o... Que as pessoas estão criando. De covid-19. Né? E eu vou mostrar um mapa. Que eu tenho. Baixado. Já abaixado. Que eu já baixei. Você pode... Tá bom? Então. Espero que tenha gostado. Se gostar. Desse tutorial. Se você quer mais tutorial. Deixa o like. E se inscreve no canal. E... Tchau. Fui.